Tudo bem, saudações do meu povo lindo, estamos aqui, acabou o programa Papo Cabeça e a matéria de hoje foi muito interessante, foi sobre o terrorismo, né? E foi muito interessante o comentário de vocês, Renatinho falou que independente de nós estarmos no Brasil, a situação também faz parte da nossa vida, né Renatinho? É verdade, o terrorismo é um assunto e algo que preocupa todos nós, a humanidade. E a gente não limita a questões fronteiriças, né? Isso acontece só no Oriente Médio ou então só na América do Norte. Não, a gente vive num mundo globalizado e isso pode afetar a nossa vida de forma direta, a gente nunca sabe como vai ser. Independente se afete ou não, somos seres humanos, a gente é detentor de compaixão e a gente não quer que isso aconteça com nossos amigos, nossos irmãos. E a matéria também tratou sobre o Saifulo, o Saipov, que o Batista falou, né? Sobre esse caso que ele saiu atropelando todo mundo. Batista, qual o comentário que você tem que fazer sobre esses atos terroristas que acontecem? Confirmando o que disse o Renatinho, por mais que nós estejamos aqui no Brasil, um país tido como um país pacificado, né? Com uma postura diferente em relação a esse universo dessas outras nações de muitos conflitos de fronteira e muitos ataques terroristas, mas a gente viu o exemplo ocorrido com esses nossos vizinhos argentinos que foram para uma viagem aos Estados Unidos de passeio para se encontrar com outros amigos e acabaram voltando para casa no caixão. Cinco cidadãos argentinos que agora são considerados como cidadãos americanos também, porque foram vítimas desse terrorista que está preso agora nos Estados Unidos, mas isso mostra justamente que de qualquer modo isso nos afeta, nem que seja sentimentalmente. E veja, acaba gerando uma preocupação muito grande. Nós lembramos que nesse início do ano, alguns cidadãos islâmicos estavam aqui no Maranhão, especificamente aqui na nossa cidade, ali pela Praça João Lisboa, muita gente olhou. E as pessoas ficavam preocupadas. Muita gente preocupada, fazendo piada, porque eles estavam numa Kombi próximo a um posto combustível e tal. Então isso, naturalmente, as pessoas geram, acabam gerando um sentimento de discriminação também, mas por conta desse posicionamento que, infelizmente, é muito comum da parte de cidadãos daquela região ou dessa fé que acabam entrando no Estado Islâmico. Ele é, sobretudo, de um islamismo radical e que tem as suas células em todo o mundo. E o que assusta mais ainda é que não são os cidadãos que estão lá apenas nessas nações. Eles estão se infiltrando em várias outras nações da Europa, sobretudo, dentro dos Estados Unidos. Bastando ter um celular, um computador, o cidadão ali é formado, catequizado, digamos assim, e vira uma bomba atômica em qualquer ambiente. Um tema interessante, aproveitando só para finalizar, é que atos de terrorismo, que tem que ser publicizado, e a gente, infelizmente, mas acabam gerando exemplos, e maus exemplos. As pessoas, a gente aqui no Brasil, a gente teve o caso do garotinho lá em Goiás, que foi armado para a escola, não vamos dizer que isso foi terrorismo, mas ele pegou essa referência de algum lugar. Ele teve referência de algum lugar. Há pouco, no último final de semana, um hóspede num hotel aqui em São Luís, foi para a sacada e atirou contra uma festa. Lembrou aquele caso lá no Texas, né? Exatamente. Estranhamente foi liberado, não entendi aquilo. O que se noticiou é que ele realmente subiu no apartamento que estava e começou a pegar a sua pistola e dar tiros na direção que as pessoas estavam ali se divertindo. É um problema sério, grave, na humanidade, para a nossa geração, infelizmente, porque em outras épocas, as questões, você via o inimigo. E há pouco a gente conversava que o terrorismo é uma espécie de inimigo visível e invisível. O que é que o Paulo pode ser um terrorista, a gente nem sabe. A gente não sabe. Onde está descartável. Ele é visível e invisível. Você sabe que existe o Estado Islâmico, você sabe onde eles atuam, mas você não consegue identificá-los. Quem poderia imaginar que andando ali por Nova Iorque, ou outras vezes em Paris, lá tomando um café e tal, onde estavam aqueles cidadãos, por exemplo, naquele clube tradicional de Paris, pudesse acontecer aquilo. A nós, cidadãos profissionais de imprensa, quando ocorreu aquela tragédia em 2016, 2015, do jornal Chalise Hebdo, foi que foi invadido por terroristas e mataram vários profissionais de comunicação. Quer dizer, eles têm uma postura sátira, o jornal ficar provocando e tal. Mexia muito com a questão da fé dos islâmicos lá e eles ficaram revoltados. Ou seja, isso é para mostrar que todo mundo, de certo modo, está vulnerável a esse inimigo invisível, que é a questão do terrorismo. Só amplia. Falando desse inimigo invisível, eu recomendo aos senhores, telespectadores aí do Cleiton, a primeira temporada, só a primeira temporada de uma série chamada Homeland. Show, show. Porque mostra como você não conhece quem é o terrorista que está do seu lado. Está certo? Então convide para um novo Papo Cabeça, agora com uma dupla aí, show de bola. Batista. Convida a galera aí. Ele é novato, né? Novato. Está chegando, né? Para a gente está sendo um prazer estar aqui com o nosso amigo Renatinho, nesse horário das 18 horas, agora na verdade 19, mas toda segunda a sexta-feira às 18 horas, aqui na nossa tradicional, querida e amada Rádio Timbira do Maranhão, fazendo esse dueto, essa parceria, essa dupla de crates aqui. Tomara que vocês estejam gostando da nossa programação aqui na sua nova 1290. Estilo diferente de dar notícia, com um pouco mais de graça, de entretenimento, digamos assim, de vez em quando com uma música bacana também. Mas, acima de tudo, honrando o compromisso de levar a melhor informação para você lhe manter sintonizado e antenado com tudo o que acontece na nossa cidade, São Luís do Maranhão, no nosso estado e no Brasil, de modo geral. RT, o que você falou? Rádio Timbira do Maranhão, no nosso estado e no Brasil.